E vez ou outra alguém me pergunta, Pô, Kimura, por que você está usando a versão do Illustrator em inglês e não em português? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Por que eu recomendo que vocês utilizem os programas em inglês? Eu sei que é tentador colocar o teu programa em português, hoje em dia é muito fácil de fazer isso. Quando eu comecei na profissão, não existia essa opção em português. Se existia, eu não sabia como fazia. Então eu acostumei a utilizar softwares em inglês. E assim, algumas funções mesmo, por exemplo, eu nem sei como é que se fala em português. Sei lá, Pathfinder. Sabe como é que fala Pathfinder em português, Laila? No programa em português, se tem alguma ideia. Shapebuilder. Não faço ideia como é que são esses nomes em português. Acho que eu ia ficar mais perdido, inclusive. Enfim, eu acostumei assim. Quem está começando agora, muitas vezes começa com software em português. Eu vou te falar por que eu não acho que isso é uma boa ideia. Primeiro, o mundo inteiro utiliza os softwares em inglês. Até mesmo brasileiros. Os melhores, os maiores estúdios. A maioria dos designers estão utilizando a versão em inglês. Tá, e o que que isso te agrega, né? Se você precisar de alguma ajuda, se você precisar procurar algum tutorial, se você precisar, enfim, descobrir ou testar alguma técnica ou entender como algum artista, sei lá, que mora desde os Estados Unidos até a Itália, França, sei lá, Arábia Saudita, provavelmente esse tutorial vai estar em inglês. Há um esforço muito grande da galera em produzir esses conteúdos em inglês. E juro pra você, mesmo que você não for fluente em inglês, mesmo que seu inglês for aquele basicão, que é o meu caso, você vai conseguir entender perfeitamente e seguir um tutorial em inglês por conta do seu programa estar em inglês. Você vai conseguir identificar as funções. Porque provavelmente ele também, além dele estar falando em inglês no vídeo, lá no tutorial, ele vai estar utilizando a versão em inglês. Então o primeiro ponto tá aí, né? Você consegue ter acesso a muito mais informações, a uma gama maior de tutoriais, técnicas, enfim, você fica muito mais bem servido de conteúdo nesse sentido. O segundo ponto é que você consegue se integrar a qualquer equipe, porque é muito provável que uma equipe de uma grande empresa vai estar utilizando a versão em inglês. E se você utiliza em português, mesmo que seja o mesmo programa, vai dar aquele atrito, pelo menos no começo ali, entre você e o pessoal da equipe. Porque, sei lá, você tem alguma dúvida pra fazer alguma coisa. Aí vem um designer e ele fala, pô, usa a ferramenta Scale. Como que é o nome dessa ferramenta em português? Eu não sei. Você vai ter que, sei lá, pesquisar no Google. Vai burocratizar muito a comunicação. Então já é melhor você estar utilizando o inglês, entender as funções ali. Não é um bicho de sete cabeças, você vai ficando bom ali e se habituando conforme você vai utilizando. Então não tem segredo nenhum nesse sentido. Terceiro e último motivo, você vai treinando o teu inglês técnico ali, né? Eu falo inglês, meu amigo. Então ali, pelo menos o inglês técnico, de repente, você vai conseguir praticar pra, enfim, se comunicar minimamente. Nem falo se comunicar, mas entender alguns termos que você vai encontrar aí na internet. De repente, te incentiva a estar buscando informações em inglês. Porque por mais que você não queira aprender inglês, não tenha intenção de fazer isso, é importante. Nossa profissão tem muito conteúdo em inglês. Bons, né? Bons conteúdos. E pode acabar agregando uma coisa diferente, uma coisa nova aí que você ainda não viu. E você? Depois desse vídeo, vai passar a utilizar a versão em inglês? Ou isso não faz diferença pra você? Os motivos que eu expus aqui, talvez pra você, não seja relevante, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Vou deixar um vídeo agora, sugestão aqui pra você, que é muito legal. Sugiro que você assista. Sugiro que você assista.